Bem pessoal antes de começar o vídeo quero pedir algo aqui muito importante por favor deixa já aqui o teu like no principio que é muito importante para mim eu saber que vocês estão a gostar do tipo de vídeo que eu estou a fazer e por favor no fim do vídeo ou no meio ou se você prontos né deixa sempre a tua opinião nos comentários por favor não esqueça da tua opinião nos comentários e do like isso é muito importante então bora para o vídeo E ai pessoal tudo bem com vocês daqui a falar o Pedro Styli nosso canal Styli Entertainment Estou aqui com mais um vídeo no canal bonito e agradável e maravilhoso que todos vocês curtem muito No vídeo de hoje eu vi seu curto objetivo e vou vos trazer a parte 2 Angola vs mundo Vocês sabem que esse vídeo foi um vídeo muito visto aqui no meu canal e eu vi que não Devo trazer a parte 2 para os meus inscritos 4 coisas que só acontecem em Angola e não acontecem em outra parte do mundo bora para o vídeo Normalmente em outra parte do mundo como nos Estados Unidos, Brasil, Portugal, Inglaterra As crianças quando nascem os seus pais vão compram brinquedos as crianças tem sempre uma diversão tem sempre algo com o que brincar as crianças tem sempre já que Angola num país frustrado num país onde o pai não tem emprego onde o pai tá frustrado por causa do trabalho já não recebe salário país dos gatunos aqui Angola não tem filho dele filho dele começa já a brincar com lata pedra e tudo mais brincadeira das crianças já não se fala lá noutros países as crianças estão a brincar Amigos vamos brincar de bonecas amigas vamos brincar de enfermeiro eu vou ser doutora eu vou ser o enfermeiro eu vou ser ginecolista eu vou ser chique já que Angola não aqui Angola ué 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 é como puto pequeno quer saber ué 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 é como vamos brincar de roubar eu sou Walter Felipe eu sou Zeno eu sou Isabel dos Santos eu sou mas assim mesmo crianças pequenas já querem brincar de roubar noutros países filho o que queres ser quando tu cresceres papá eu pensando bem eu quero ser tipo papá eu quero ser doutora aqui Angola não aqui Angola é filho você quando crescer vai ser que papá quero ser majore normalmente em outros países em outra parte do mundo os jovens começam a namorar tipo tem sempre aquele sigilo namorou apesar de que se postam um pouco e não sei quem homem de 16 17 18 anos já tem condições para ir jantar picares ao alho com o sogro e com a sogra já tem condições para ir jantar gambas picanhadas a molhos de nata com a sogra e com o sogro já aqui Angola não aqui Angola é começaste a chamar a namorar todo mundo tem que saber pessoa que não digo esse tem que saber toca Beyoncé lançou videoclipe novo o Itaí lá nos comentários escrever toca Beyoncé nesse clipe tá parecido com a minha baby baby dele também tem lá regime muito também tipo tá parecida com ela e você já não fez biografia anão herde do meu coração love do meu amor e money do meu dinheiro jogadora do meu futebol amor e da minhas antenas cumplicidades matemáticas e complicadas com o problema o Itaí poema com o sogro não traz parte do mundo o Itaí pegou preparou uma serenata boa para ir fazer na baby ele chega aquilo não é prédio aquilo é edificio o Itaí chegou no edificio aquilo não é vivendo aquilo é mansão o Itaí chegou no edificio na mansão da baby ficou aí na portaria já tá começando a fazer serenata a partir daí baby viu o Itaí poca não o Itaí faz serenata a mim baby começou a gostar recebeu seu namorado com muito carinho amor recebou as flores beijo é mais beijo todo mundo a estranhar é viva 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 já que angola não a gangola basta só chegar no prédio da baby basta chegar no que da baby acabou baby já tá começando a se esconder no quarto tá lhe perguntando isso mesmo que tem teu namorado baby tá lhe dá flores e tá devolver mas não aceitas então para que o gangolano normalmente noutros países não tá perto do mundo epa pessoal vou me desculpar mas esqueci-me de ligar a luz cada pessoa trabalha em sua área cada pessoa é mecânico outro é engenheiro outro é juiz outro é trabalhador de não sei se é onde outro é outro vende outro é não sei que outro é empresário já que angola não aqui angola nós temos uma pessoa que faz isso tudo ao mesmo tempo você conhece langa nesse momento que você tá aí a me assistir se não fosse langa você não estaria a me assistir langa que a mulher que inventou o telefone você se tiver precisar de um advogado passa só nos congolentes passa só no golfo 2 procura só uma pessoa e lhe pergunta conheces um advogado por aqui ele vai te perguntar a física não se preocupa eu também tô resolvendo esse tipo de de caso mamãe te fica carma eu tô te falar tu caso vai se resolver problema é a justiça também problema comigo eu vou resolver vamos dar tudo numa, vamos dar tudo numa noutros países mesmo noutros países você chega na loja da Louis V chega na loja da Gucci chega na loja da Zara chega na loja da D-Bank chega na loja de você que vão te atender bem você vai perguntar em português qual é o preço deste cinto ele vai te falar esse cinto aqui tá quentos dólares já que angola não esquece langa você comprar cinto no langa não vai levar você conhece langa papoite esse cinto aqui tô vendendo três mil e quento mas como tu te vê você é parecido colar e vamos te baixar assim três pau vamos para a quarta e última coisa que só acontece agora em não acontece na outra parte do mundo normalmente noutros países pedir em casamento é um mambo bem básico é um mambo fácil mas também lá exagera um pouco vai chegar vai convidar o bebê para ir jantar ou para ir almoçar e não sei o que no meio do jantar aquela coisa bonita aquela coisa fofa vai pegar vai ajoelhar vai pegar a caixa do anel vai abrir aqui vai pedir a bebê em casamento já que angola não aqui angola mesmo é baixo que é certo é só bater pode acontecer mas isso não quer dizer nada aqui angola pedir em casamento você tem que saber já que logo que você abrir a boca para pedir casa preparar já 14 milhões de coisa aqui você não pode pular janela aqui angola dizem pular janela senão vai ter que pagar muito você nunca pode entrar na casa da bebe nunca pode estar namorar com a bebe oficialmente namorar com a bebe sem antes passar pelos pais da bebe e agora imagina o que é passar pelos pais da bebe quer dizer que você primeiro só vai gastar já 14 milhões de Kwanzaa com apresentação 27 milhões de Kwanzaa com carta do pedido a carta só a carta para você entregar a carta para te pedir quer dizer você que quer entregar a carta para te brinda vai gastar mais dinheiro com a carta nós aqui angolanos somos ricos é tipo noutros países se pedem casamento se compra nele só falou só jantar uma vez sem portão jantar a casar aqui angola não aqui angola tem regras mas também lá fora nos humilham mas já imaginaram o inimigo lá fora casou anel que lhe comprou pra bebe é mais caro que apresentação que pedido no casamento que a casa de todos angolanos junto e esse foi o vídeo segunda parte de angola versus o mundo espero que tenham gostado espero que tenham curtido do vídeo deixa o like não esqueçam por favor deixa o like e mais importante a vossa opinião nos comentários do que que vocês acharam sobre o vídeo é nóis pedro style style entertainment 3r e assim que vai ver a merda em nós foi